Eu ouvi o som do rei a entrar Eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar Eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem Então vem como nunca veio antes E vem 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 Sente, não me desce ficar sem o Teu tocar Não me desce, sente, sente Então vem E vem como nunca veio antes E vem, tão vem E vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes